Aymara Schindle afirmou que recordar é viver, e de fato as lembranças de acontecimentos passados podem trazer esperança diante de uma situação desafiadora no presente. No capítulo 9 do livro de Esther, encontramos a origem de uma importante festa judaica chamada Purim. O capítulo descreve que no dia escolhido por Amã, por meio de sorte para que os judeus fossem mortos, um novo decreto foi emitido dando direito aos judeus se defenderem, e ao final da guerra da qual o povo judeu saiu ileso, eles celebraram com grande gratidão. Mordecai instituiu um feriado e estabeleceu uma festa, a qual a cada ano através da celebração lembraria o povo do grande livramento que recebeu das mãos de Deus. No verso 28 lemos, É interessante como em algum nível, se o humano não for cuidadoso, ele pode permitir que o esquecimento tome conta de acontecimentos importantes de sua vida. Relembrar então as grandes obras de Deus no passado, trazem esperança para o presente. E se você parar para pensar, você poderá listar vários momentos em que o sobrenatural tocou a sua vida. Ocasiões na qual você foi salvo de maneira miraculosa, portas inesperadas que se abriram, pessoas importantes que cruzaram sua vida, todas essas bênçãos deveriam fazer parte constantemente de nossa recordação, nos fazendo ter a certeza de que o cuidado divino prestado no passado não falhará no presente, e nos conduzirá em segurança no futuro. Nas belas palavras da escritora Ellen White, ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até ao nosso nível atual, posso dizer, Louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem realizado, enche-me de admiração e confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, e os ensinos que os ministrou no passado.